Quando aparece essa logo aí na sua tela, você já sabe, né? Está na hora do programa que mostra negócios escaláveis que melhoram o seu dia a dia. Esse é o Projeto Startup. Eu sou o Márcio Fontenelle. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos conversar com o Guilherme, que é especialista em negócios e vendas. Mas antes, vamos conferir essa startup inovadora que está revolucionando a computação nas nuvens, a Noir Cloud. Vamos ver. Meu nome é João Luiz Casagrande de Nova Nova. Eu tenho 23 anos. Sou engenheiro de software. Meu nome é Rafael Guimarães. Eu tenho 33 anos. Eu estudei ciências da computação também. Mas eu fui para a área comercial logo em seguida. A ideia de jogar um jogo na nuvem em máquinas remotas, isso é antigo. Todo gamer que é da minha época tinha isso como objetivo de vida. Cara, eu só consegui jogar pela internet. E isso sempre me motivou a correr atrás de novas tecnologias. Em 2015, começou a surgir a primeira tecnologia que era capaz de fazer isso se tornar realidade no futuro próximo. Isso foi bem rápido. Assim que essa tecnologia começou a ficar viável, a ideia surgiu na minha cabeça de montar esse negócio e fazer isso aqui funcionar. Para isso acontecer, além da ideia, eu precisava de pessoas capacitadas. Eu precisava de uma pessoa da área de tecnologia em si, uma pessoa que se fosse capaz de não só desenvolver isso comigo, como empreender junto comigo. E aí que eu fui atrás de pessoas para contratar. Eu chamei o João para uma entrevista de emprego. Ele estava fazendo alguns freelances na época. Ele estava se formando na faculdade. E aí na hora que eu chamei ele para a entrevista, eu contei qual era a minha ideia, o que eu tinha a intenção de fazer. Eu queria democratizar o acesso à tecnologia em si, aos computadores. E aí expliquei como que eu queria fazer isso e falei, cara, é possível fazer? O João falou, cara, eu consigo fazer. Só que eu não vou entrar aí só com um projeto não, cara. Eu quero entrar com você nessa de cabeça. Eu quero fazer. Tá junto aí. E aí começou a nossa jornada, cara. O João, ele se mostrou um cara muito competente. Nunca vi nenhum programador igual a ele. Na idade dele, fazendo o que ele fazia. E eu vi que ele realmente ia estar capaz de desenvolver a parte tecnológica que a gente precisava para no ar chegar onde a gente chegou e onde a gente quer chegar ainda. A gente começou, a gente não tinha nada. O João tinha acabado de entrar no Itaú, não tinha grana, eu também não tinha grana. O dinheiro que eu tinha era pouco, só que a gente sabia que a ideia era tão boa e a gente tinha tanta capacidade de desenvolver essa tecnologia que aí a gente falou que a gente segura essa pancada aí. A gente segura essa pancada aí. A gente segura essa pancada aí. Vamos para cima. A gente precisava para eles, para a gente conseguir utilizar. Isso aconteceu algumas vezes. Sim, é como se fosse um... A gente encaixava uma parte nossa dentro dessas empresas para fazer com que elas funcionassem para a gente. A gente estava para começar, a gente falou, cara, a gente precisa de um nome ali para a gente conseguir se desenvolver. E aí a gente começou a conversar, aí chamou uns amigos, chamou os sócios, os desenvolvedores, etc. Todo mundo começou a fazer o famoso brainstorm, aquele levantamento de ideias, etc. E aí hoje um dos nossos sócios foi o investidor anjo da Noir. Ele veio com o nome Noir porque... É engraçado, mas é porque está na nuvem, então está Noir e virou Noir. A gente realmente vê a Noir como uma forma de trazer a tecnologia para quem tanto não tem acesso financeiro, principalmente, como conhecimentos tecnológicos. Então, hoje você precisaria gastar muito dinheiro para conseguir ter um computador superpotente, para conseguir trabalhar, para conseguir ter um início, por exemplo, de carreira, ou conseguir jogar os seus jogos favoritos, etc. E com a Noir você consegue ter um início, consegue por um preço bem baixo, democratizar o acesso a computadores, aquela criança lá no interior, lá de Manaus, que não tem como comprar um computador, que só tem lá uma internet, por exemplo, o Starlink, que está lá agora funcionando. E ele consegue, através daquela conexão, conectar no computador melhor, ele consegue usar tudo o que a gente usa aqui na cidade. O que a gente pensa em fazer é fazer isso no mundo inteiro. A gente quer realmente que as crianças lá da África consigam usar da mesma forma que as crianças aqui do jardim conseguem usar. É um produto que não existia no mercado. E se eu parar para pensar, a gente está colocando ele no mercado ainda. Então, a gente tem que criar o público, a gente tem que ensinar as pessoas que elas precisam disso. A gente precisa explicar para as pessoas o que é Noir. Tecnologicamente falando, a gente atua no mundo inteiro. Como a gente trabalha com parcerias com as big techs, como a Amazon, Google, a Tencent, a Microsoft, a gente, em parceria com eles, atua usando os computadores e toda a infraestrutura, computação em nuvem deles. Então, onde eles estiverem, a gente também está. A Noir é um computador por aplicativo. Isso aí resume bem o que a gente faz. Literalmente, você baixar um aplicativo, dar um play e ter um computador extra no seu computador, no seu dispositivo. E aí, com base nisso, a gente consegue lançar, fazer o lançamento que a gente está fazendo hoje em dia, por exemplo. A gente tem o público B2C, a gente tem alguns produtos aí no meio. Tem o Classic, que é como se fosse uma lan house online. E hoje a gente está lançando um outro produto, que é o seu computador pessoal na nuvem. E isso é o que... como que a gente chegou nesse produto, tá? É uma coisa importante a gente falar. Como a pergunta foi de mercado, é o mercado que fala o que a gente vai fazer. Mas o produto em si, a gente acredita que a gente já achou. Que é justamente essa questão de você ter o seu computador pessoal na nuvem por aluguel. Você paga a mensalidade e tem o seu computador na nuvem por aplicativo. Então... E assim, hoje são 37 mil clientes. 37. Então, a gente é uma startup que está no momento de crescimento já. O cliente chega para a gente, tem alguns processos, tá? O famoso funil de vendas. Ou ele vê alguma propaganda, ou ele escuta falar de algum amigo. A gente tem uma comunidade bem grande, um amigo vai e indica. Ele entra no site, faz a compra e já tem o computador dele. É tudo automatizado. A única parte que não é 100% automatizada é a parte de divulgação, né? Que é o Gabriel que faz. Ele divulga nas redes. O nosso foco é realmente em lapidar, melhorar o produto para que quando a gente for realmente entrar no mercado, a gente entre com força. Até menos de um ano atrás, a gente estava com o produto fechado, a gente lançou para o mercado menos de um ano e a partir disso muitas coisas começaram a acontecer, né? Tanto que em menos de 10 meses a gente chegou no Shark Tank. E o objetivo agora é realmente a gente abrir o funil de vendas, mas só depois da gente fazer alguns processos. E um ponto interessante sobre contratação é que pós Shark Tank agora, a gente tem todo o modelo de negócio, toda uma trilha que a gente pretende percorrer pelos próximos quatro trimestres, né? O próximo ano. E a gente está fechando um time, agora a gente está no momento de contratação de vagas muito específicas, de pessoas e profissionais muito específicos que atendam algumas necessidades que a gente tem, então a gente está conversando com algumas pessoas, a gente realmente está fechando, porque a gente está brincando que é o nosso time de ninjas, né? Poucas pessoas, mas pessoas bem especializadas. Hoje temos, está crescendo todo dia, então, peraí, 9, 11, 12, 12 colaboradores. Participado do Shark Tank fez com que, na verdade, obrigou a gente a se profissionalizar em várias áreas, porque as perguntas que eles fazem, as respostas que a gente tem que levar, as informações e, enfim, etc, realmente é algo que você não quer ficar na pressão e não saber responder lá. Então, a gente realmente se obrigou e foi um processo que, cara, transformou a noária e está transformando até hoje, até agora, principalmente depois da entrada da Carol e do Bruno, a gente vem passado por processos transformadores quase que diariamente. É, o diferencial da Noir, eu acredito que para o cliente final, consumidor final, ele é a possibilidade de você contratar um serviço sem precisar comprar ele inteiro. Você ganha no curto prazo, não precisa investir 5, 10 mil reais no computador, você consegue com 10, 15 reais já usar pelo que você precisa. A gente tem o sistema Enterprise hoje, que é um sistema que faz o gerenciamento de contas. Então, um RH de uma empresa de telemarketing consegue ter o benefício. Como? Você contrata o serviço e você consegue controlar o tempo que as pessoas ficam conectadas nos computadores que a empresa contratou. Tanto trabalho home office quanto trabalho dentro da empresa. Os planos que a gente disponibiliza estão distribuídos em 4, né? 3 para o B2C, que são para as pessoas físicas, e 1 para o B2B, certo? A gente pode dizer que os 3 do B2C são baseados no que já existe, né? São baseados na famosa long-haul. Então, a gente tem o primeiro produto ali, que é o Classic. O Classic, ele é um plano baseado em horas. Então, você vai lá, acessa a nossa loja, contrata pacote de horas, de 2, 5, 10 horas. Essas horas são adicionadas na sua conta. A partir disso, você consegue ligar um computador e usar ele durante todo esse tempo. Se você tiver 100 horas na sua conta, o computador vai ficar ligado a 100 horas. E esse plano, ele é sob demanda. Então, você pediu para ligar a máquina, vai ter um computador ali para você conseguir utilizar. É, quando você desliga, ele não conta o tempo. É, mas você pode guardar. Você pode guardar as horas, etc. Ligou o computador, ele passa a contar o tempo, né? Pensando nas pessoas que usam muito, a gente desenvolveu como se fosse uma carteirinha VIP ali para você poder usar à vontade, que é o nosso plano chamado Unity. Esse plano, você contrata e você pode usar à vontade durante o mês inteiro. Ele é baseado em sessões. Então, você liga o computador, fica 4 horinhas ali, até 4 horinhas usando, né? Terminou a sua sessão, o computador vai desligar, você já pode ligar um outro logo em seguida. Beleza? Um ponto desse plano é que ele tem um número limitado de máquinas. Então, existe a possibilidade ali de, se todo mundo está usando todas as máquinas, você tem que esperar um pouquinho para poder usar, mas é infinito. Você pode usar quantas vezes você quiser no mês. E tem o nosso terceiro plano, que é o que a gente chama de personal, ou o seu computador pessoal na nuvem. Esse computador, ele salva todas as suas coisas entre as sessões, coisa que os outros dois planos não fazem. E você pode montar o seu computador. Você escolhe quanto de armazenamento você quer, memória RAM, quanto de CPU, você realmente constrói ali a sua máquina. E essa máquina fica salva e você vai usando ela durante o mês. Ponto importante, personal também baseado em horas. Então, da mesma forma que o Classic ali, você contrata os pacotes de horas e ele entra na sua conta, o personal você assina as horas mensalmente. Essas horas são recarregadas de forma recorrente ali, né? Isso para os planos B2C, para as pessoas físicas, gente como a gente. Para o plano B2B, a gente tem uma base, que é um painel administrativo das máquinas, onde qualquer pessoa dentro da empresa, mesmo sem conhecimento técnico, consegue ele fazer toda a gestão e gerência dos computadores e dos colaboradores. As maiores dificuldades que a gente teve inicialmente, principalmente na parte tecnológica, foi a validação de como a gente ia fazer ser possível. porque é um mercado dolarizado, então tudo é baseado no dólar, né? A gente precisava fazer a transcrição do dólar para o real brasileiro. E com o dólar flutuando, e veio pandemia, e tudo acontecendo, a gente entendendo as formas como a gente podia baratear isso, principalmente, porque, como é um mercado ainda muito voltado ao B2B, a computação na nuvem, ela já existe e está em todo lugar, né? Porém, sempre existe uma empresa na frente. A gente tem planos de expandir para fora do Brasil, a gente quer lançar em outros países, a gente tem planos de desenvolver novas tecnologias, a gente tem coisas na cabeça prontas para serem desenvolvidas assim que a gente terminar de desenvolver o que a gente está fazendo agora, que são tão inovadoras ou até mais do que as que a gente tem hoje, e expandir em relação ao público enterprise. E a nossa ideia é se tornar a maior empresa de cloud do mundo. É isso que a gente pretende. Tanto em relação à tecnologia, quanto em relação ao nosso objetivo final, que é democratizar o acesso à tecnologia no mundo. Tecnologia de ponta, hein? Uma ideia inovadora que os sócios João Casagrande e Rafael Guimarães tiveram e que estão viabilizando com passos planejados e programados. Bom, depois do intervalo, a gente vai falar mais sobre essa startup com o Guilherme. especialista em negócios e vendas. Não saia daí! Voltamos já! Intervalo rapidinho, hein? Estamos de volta e conosco o Guilherme Terrengue, especialista em negócios e vendas. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Projeto Startup. Obrigado pela sua participação. Guilherme, o João e o Rafael estão inovando no ramo da computação e a Noir pretende ser uma revolução nesse segmento. Você acredita que eles estão no caminho certo? Olá, sim. Certamente eles estão no caminho certo. Obrigado, inclusive, pela oportunidade de falar aqui mais uma vez para vocês. Sim, Anuar, inclusive, o nome é bem interessante, bem sugestivo, digamos assim. Eles estão, efetivamente, no caminho certo. Dados em nuvem é o que há de mais disruptivo na tecnologia, em tecnologia, recentemente. Tanto que prova disso é que muitas empresas de TI, muitas empresas da indústria de tecnologia têm investido em iniciativas e também até muitos produtos, muitos serviços em nuvem. Então eles seguem também essa atuada, eles seguem também esse fluxo e certamente estão no caminho correto. Guilherme, a startup é nova no mercado e o produto ainda está sendo viabilizado, mas já tem clientes. Eles estão preparando até o lançamento oficial da tecnologia. O que a gente pode esperar dessa ferramenta? Uma pergunta. Olha, o que eu vejo, eu vejo aqui basicamente duas palavras. Eu vejo escala e inclusão. Então, escalabilidade e inclusão. Isso por quê? Porque eu vejo esse tipo de tecnologia da Anuar como uma tecnologia que é altamente escalável e ela pode também gerar bastante inclusão. Por quê? Porque essa tecnologia, pelo que eu pude entender, ela permite tanto para que pessoas físicas como jurídicas, tanto para empresas como também para pessoas, a usufruírem de um serviço em nuvem que potencializa muito mais a capacidade do computador, a capacidade da máquina. Quando se trata desse tipo de tecnologia, como é que é a relação das vendas, que é a sua especialidade? Como é que a gente apresenta isso para o mundo para conseguir novos clientes e quem sabe até investidores para aumentar essa tecnologia? Com certeza. Esse tipo de tecnologia, como ela é uma tecnologia em nuvem, ela tem, então, os seus dados em nuvem, ela, como já foi dito, ela é muito escalável e ela não tem fronteiras. Ela pode chegar a diversos lugares do mundo, ela não fica limitada no setor geográfico. E por isso que não somente a Anuar, mas outras grandes empresas também de tecnologia têm utilizado, têm investido bastante, seja dinheiro como também outras iniciativas, nesse tipo de tecnologia. Então, qual que é o limite nesse caso? Tentar abraçar o mundo não dá certo. Não é melhor ter metas, ter ali planejamento e conquistar um passo de cada vez, ao invés de tentar abarganhar tudo? Não que seja o caso da case que a gente assistiu, mas tratando de uma forma geral, não é melhor assim? Com toda certeza. Para você conseguir chegar até o seu ponto final, você precisa ir por partes. Então, você poderia começar com um protótipo, depois você ter contato com outras pessoas ou outras empresas que já passaram por situações similares, depois desenvolver pesquisas, buscas, para comprovar que, primeiro, realmente tem mercado. Esse mercado que você tem como suposição, ele precisa da sua solução? Existe uma real necessidade? Como que você poderia angariar fundos também para você ter dinheiro em caixa para a sua empresa? Que tipo de monetização você vai fazer? Então, tudo isso daqui, no final das contas, vai impactar para que, no final desse raciocínio, você saiba o que é prioritário para você agora. O que você precisa fazer nesse exato momento para chegar no próximo passo e não nos dois passos seguintes. Tem que ser exatamente um passo de cada vez. Quando a gente fala de startup, a gente fala de uma tecnologia que está surgindo, é uma coisa nova. Então, como é que eu devo tratar isso? Com as empresas que eu quero fazer parceria, enfim, fornecedores em alguns casos, nem sempre é, mas também essa outra ponta que são os clientes. Você poderia começar com a própria rede de network que você tem, que aqui pode ser desde os seus próprios amigos. Seus próprios amigos, você pode também falar com outros familiares, com colegas de trabalho. Eu mesmo faço isso várias vezes também, quando eu presto algumas consultorias, ou quando também eu acabo recebendo outras perguntas para eu dar a minha opinião. Eu falo, olha, acho que você deveria conversar com a sua rede pessoal, porque ela vai ser, inicialmente, a sua rede mais importante para você começar, certo? Para você, inclusive, ter algum feedback que costuma ser, via de regra, o mais honesto possível, porque são pessoas próximas a você que não desejam que você fale no final das contas, certo? A partir do momento que você passa disso, aí seja para você conversar tanto com fornecedores, como também possíveis pessoas que possam fundar, que possam, desculpa, possam financiar o seu negócio, você já tem que ter tido uma prova social positiva. Ou seja, o seu produto já tem que ter comprovado o valor para alguém que tem a necessidade, que tem um apetite de comprar aquilo que você está oferecendo. Porque nenhum investidor vai olhar para algo que ele não acredite que funcione, que já não tenha tido minimamente uma prova social. E, às vezes, a ideia realmente é muito boa, só que, muitas vezes, não tem um mercado, talvez, preparado para isso, ou simplesmente não existe mercado para isso daqui. E aqui a presença dos chamados, que são chamados early adopters, são as pessoas que já adotam, desde um momento inicial, a sua tecnologia. Essas pessoas, então, que acabam topando já usar o seu produto inicialmente, elas têm um papel bem importante aqui para você como empreendedor. A partir do momento que elas derem um ok, aí eu acho que valeria a pena falar, então, de angariar novos fundos, como que você vai negociar com seus fornecedores, será que faz parte da sua estratégia, por exemplo, você meramente dar de graça o seu produto, inicialmente, por um certo período de tempo, para que você tenha uma chamada consciência de marca, consciência empresarial de que vocês existem, de que vocês também oferecem um bom serviço. Aqui, repito, você pode se utilizar de diversas outras estratégias de negócio. Como é que faz para validar esse produto a ponto de falar, agora eu vou jogar no mercado? Perfeito. Bem, uma das maneiras que você pode validar é, primeiro, dando esse seu produto de uma forma gratuita, como eu falei. Segundo, fazendo pesquisas, tanto qualitativas como também quantitativas. Terceiro, perguntar também para eles, no final das contas, você compraria? Que é muito comum a gente oferecer para algum amigo familiar e falar que ideia legal, que ideia ótima, estupendo, isso daqui vai fazer com que você ganhe muito dinheiro. Mas muitas vezes, quando você pergunta, tá bom, você vai colocar a mão no bolso, realmente, para comprar isso, a pessoa acaba dando um passo para trás. Então, é saber se realmente aqui o valor percebido e o valor entregue também da sua solução versus a necessidade que essa pessoa tem, elas se combinam. Se realmente tem casamento aqui, se realmente tem jogo. A partir do momento que isso daqui é feito, que é claro que eu estou explicando de uma maneira muito mais resumida, muito mais simples, mas que é um processo extenso, é um processo longo, requer, inclusive, uma série, requer, inclusive, uma série de outras, digamos, subchecagens, você precisa de outras confirmações dentro do mesmo estudo que você tem feito, aí eu acho que seria um momento de você pensar em jogar no mercado. Eu vi, por exemplo, que o que eles fizeram foi ir lá no Shark Tank, certo? Ali, certamente, tudo isso que eu estou falando, eles já fizeram isso daqui. Eu sei que o papo serve para outros empreendedores também. No caso da Noir, eles já tiveram isso antes do Shark Tank e lá eles somente mostraram, olha, estamos na época agora de financiamento, precisamos de dinheiro. E aí, felizmente, eles conseguiram e aí depois, acho que até por isso que eles estão aqui no canal Empreender. Então, acho que eu diria que seria mais ou menos um mix disso daqui tudo. Realmente ter certeza de que as pessoas gostam do seu produto e que elas vão colocar a mão no bolso para comprar de você, senão a sua empresa, ela está fadada, infelizmente, à falência. E a gente precisa falar sobre erros. Guilherme, você acompanha muito esse mercado, você é especialista em vendas, especialista em negociação. Então, qual é o maior erro que esses empresários cometem quando eles estão em fase de crescimento numa startup como essa? A gente sabe que não tem um padrão, mas tem um erro aí que dá para evitar? Sim, na realidade, não seria somente uma dessas falhas que muitos empreendedores acabam fazendo, que, dentre elas, o que eu posso citar é quando ele, infelizmente, acaba se esquecendo de focar no core business, algo que você mesmo comentou em uma das perguntas, acaba querendo abraçar o mundo, se esquece de focar naquilo que ele é bom, se esquece de focar naquilo que ele faz bem feito, para acabar abraçando outras frentes também. Isso aqui é um erro, inclusive, clássico, que eu vejo em diversos momentos. Outro ponto também é não ter uma missão e uma visão empresarial clara. E isso daqui também, ao longo da jornada empreendedora, acaba com que, quando não existe de uma maneira muito forte e robusta essa visão e essa missão, seja um dono, seja um fundador ou os fundadores, eles acabam perdendo o foco também. É muito importante você ter isso daqui, que muitas vezes fica, muitas vezes as pessoas acham que é só para constar na parede das empresas, mas isso daqui tem um impacto muito importante. E o terceiro e último que eu também gostaria de falar é não ter dinheiro em caixa. muitas vezes a empresa fica sem capital e isso daqui é um erro capital. É um erro gigantesco. Uma empresa não ter um dinheiro em caixa porque ela está em um momento de crescimento e aí sai investindo para inúmeras iniciativas internas e aí no final das contas ela acaba ficando com o capital comprometido. Esses três erros são erros aqui que eu diria que todo empreendedor tem que ter muito cuidado. Guilherme, obrigado pela sua participação aqui no canal Empreender. Eu tenho certeza que a gente ajudou muita gente agora com essas entrevistas a alavancar. Startup não é fácil, mas dá para realizar. Obrigado pela sua participação. Obrigado você pela oportunidade. E você, ficou com vontade de assistir um pouquinho mais ou então de ver novamente essa entrevista? É só acessar o nosso canal no YouTube. O endereço está aqui na parte de baixo da telinha. Lá tem toda a nossa programação. Canal Empreender, assistir já é um bom negócio. Eu te espero no próximo projeto Startup aqui no nosso canal. Até lá, tchau! 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 Tchau!